Olá, eu me chamo Rosa de Saron, sou acadêmica do curso de Letras da UFMAN. A metáfora para a linguística cognitiva trata-se de um mecanismo que envolve a conceptualização de um domínio em termos de outro. Em meio à argumentação, Vereza enfatiza que a metáfora, a partir de uma cadeia de desdobramentos textualmente coesivos, colabora linguístico, cognitivo e pragmaticamente para a força argumentativa do discurso. Já a argumentação, por sua vez, permite que o indivíduo se posicione por meio da linguagem no mundo social em que está inserido. Trouxemos aqui três amostras de um dos recortes da nossa pesquisa que estão disponíveis no nosso relatório. Nós podemos identificar o uso da metáfora conceptual Importância é tamanho. Essa metáfora surge a partir da correlação da nossa experiência com objetos e pessoas desde a infância e nos leva a julgar como algo importante e marcante tudo aquilo que parece ser grande em relação a nós, por exemplo, os nossos pais. Ainda do primeiro recorte, nós podemos destacar o enunciado, Colocar Luz, Tava uma escuridão aqui dentro de mim, no qual é possível identificarmos a metáfora Mente é um recipiente, pois a ideia da necessidade de um espaço que contém algo em seu interior, no caso escuridão, receber luz, ou seja, tornar-se esclarecido ou compreendido. No segundo recorte, nós retiramos o enunciado Próximo do Teu Coração, no qual nós podemos identificar o uso da metáfora Intimidade Emocional é Proximidade. É perceptível a correlação estabelecida entre o fato de ser emocionalmente íntimo de alguém com o estar fisicamente perto desse alguém. Em relação ao terceiro recorte, nós destacamos a expressão, o enunciado passou por tempestades. E na fala da interlocutora nesse momento, nós podemos identificar o uso da metáfora Dificuldades são impedimentos ao movimento. A interlocutora estabelece uma relação entre os problemas e dilemas enfrentados pelos ouvintes com fenômenos conhecidos por atrapalharem o nosso deslocamento quando acontecem ao mesmo tempo em que realizamos esta ação. Assim concluindo a nossa pesquisa, nós queremos enfatizar mais uma vez que o uso da metáfora foi estudado aqui como objeto pragmático na construção do discurso. Nós sabemos que todo texto, seja ele oral ou escrito, tem como origem a intenção do enunciador. Aqui nós estudamos o aspecto funcional da metáfora por meio da interação discursiva. Então, vamos lá.